O sonho de cursar medicina na USP nunca esteve tão próximo. Ana Clara foi aprovada com louvor na FUVEST. Eu fiquei extremamente feliz, muito grata e eu nem acreditei, sabe? Eu não imaginei, será que é comigo mesmo? A nota alta da redação foi o que garantiu a aprovação. Valendo 50, eu tirei 48,5 e o que aumentou muito minha nota no primeiro dia, que é português, que é uma matéria que eu tenho um pouco de dificuldade. Além do empenho e dedicação, existem algumas dicas de ouro para quem quer aprender a fazer uma boa redação. E elas são válidas para todo mundo, não somente para quem vai fazer uma prova da FUVEST ou ENEM. Escrever um bom texto é fundamental e necessário em vários momentos da vida. Por exemplo, uma entrevista de emprego. Aproveite e anote bem as dicas do professor. Ler bastante e todo tipo de gênero. Texto literário, texto jornalístico, textos de fontes qualificadas. Segundo, escrever bastante. Aproveitar toda a oportunidade que tiver para se expressar, sempre considerando para quem você escreve. Mesmo mensagens rápidas nas redes sociais, tente escrever de forma qualificada. A Degmar é professora há 31 anos. As duas filhas passaram no vestibular em medicina. E ela sempre incentivou a leitura e escrita das meninas desde cedo. Sempre exigia as melhores notas, muita dedicação, muito estudo, a rotina principalmente, a rotina de estudo. E elas também sempre foram meninas muito dedicadas. E hoje a gente percebe que estamos colhendo as frutas, né? O conhecimento é hábito. E o bom aluno é aquele que põe em prática o que o professor ensina. Os escritores falam assim, que a escrita, mesmo a escrita literária, quaisquer escritas, é 10% de inspiração e 90% de expiração. Porque você tem a ideia, tem aquela revelação, mas depois você precisa transpirar muito para conseguir produzir um bom texto. Porque você, a confronto com a palavra, a luta com as palavras, como falava Drummond, é sempre muito intensa e árdua.